Olá pessoal, aqui novamente é Duglan do blog Carabins de Pressão dando continuidade a séries de vídeos que eu vou postar hoje vamos falar aqui de um equipamento tático essa daqui é vendida com uma caneta tática ela faz o papel de Kubotan pode ser utilizado junto a técnicas de defesa pessoal como simplesmente no ataque, tá certo? essa canetinha é totalmente desmontável tem aqui a parte superior tem aqui o clique temos aqui a parte central temos aqui a carga, é uma caneta funcional, tá certo? vocês podem utilizar eu recomendo que vocês tenham um equipamento desse ao seu lado para de repente se livrar de um ataque de animal ok? ou até mesmo de ataque humano eu sempre tenho a minha ao meu lado e recomendo bastante o que eu não gostei é da carga a carga pelo menos onde eu compro não é tão boa ela falha bastante talvez vocês encontrem aí onde vocês residem um local que tenha uma de qualidade melhor também a parte a parte metálica externa ela tende a se desgastar se ela for de alguma cor então é bom vocês atentarem a isso se de repente não quer que essa camada de tinta ela vá o tempo se desgastando vocês escolherem outro modelo tá bom? espero que tenham gostado de mais essa apresentação do bloco caravento de impressão valeu